E aí, pessoas e pessoinhas, tudo bom? Aqui é a Jogamer e hoje eu tô no Corredor of Hell e eu tô aqui isolada. E hoje eu vou jogar um pouquinho aqui e é isso. O desafio de hoje é, tipo, eu vou tentar passar o Corredor of Hell em câmera de primeira pessoa. Não passa nem normal, imagina em câmera de primeira pessoa. E é isso. Então vamos lá. Eu já tô passando aqui. Ai, eu vou morrer aqui já. Não passa nem normal, imagina assim. E é isso. Então vamos. Calma aí, tá difícil. Olha, eu tô conseguindo até... Pô, você já inventaram a história? Não, você tá inventando. Eu vou chorar. Ok. Pera. Ai. Olha, eu passei essa aqui pelo menos. Pelo menos tem fácil. Faz fácil aqui. Ai, eu morro. Ai. Pera. 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 Eu não vou passar nem da primeira, segunda fase, sei lá. Da primeira eu já passei. Por quê? Porque é a coisa mais fácil do mundo. Mas a segunda tá difícil. Por quê? Porque eu sou noob normal e imagina com a câmera assim, em primeira pessoa. Mas é a vida, né? Então vamos lá. Porque nós temos que aprender. Olha, eu passei a segunda fase. Que milagre. Milagre. Pera. Olha, ativaram. Chique. Até que eu tô pra ozinha, né? Pra mim? Não. Pra mim. Por quê? Porque eu não passo nem a primeira. Ai, eu tô em qual? Sei nem qual eu tô. Pra mim é muito. Ai, eu não consigo ver meu pezinho. Ok. Ser humaninho ativou. Calma. Tá difícil. O efeito também tá ajudando demais. Ih, faleceu. Tá igual eu. Pera. Olha, faltam dois minutos pra partida acabar. E se eu pular daqui pra lá? Ai. Nossa. Nossa. Eu podia ter cortado o caminho assim desde o começo. Mas ok. Eu fui lerda. Pera. Vamos lá. Depois dessa partida, eu vou tirar os efeitos. Por quê? Porque tão ajudando demais. Ai. Pronto. Olha. A gente vai conseguir. Porque a gente é brasileiro. Né? E não desiste. Por quê? Porque não. Mas é isso. Vamos lá. Em qual fase eu cheguei no máximo em câmera de primeira pessoa? Eu nem passo em câmera de primeira pessoa. Eu nem passo esse jogo. Pera. Olha, eu não jogo Corridor of Hell. Eu sou muito, muito, muito noob. Eu sou... Eu jogo mais Tower do que Corridor of Hell. Eu nem jogo Tower. Mas ok. Ai. Nem parece que eu era viciada. Ok. Olha. O efeitos tá ajudando, né? Se a gente pensar de outro jeito. O efeitos tá ajudando. Por quê? Porque ele tá... É... Tem um que tá no pé e na mão. E outro que tá atrás. Meu nome é Ari. Eu não tô nem... E faltam uns segundos pra partida acabar. E eu morri de novo. E é isso. Acabou. Agora vamos lá. Ai. Eu já morri. Calma que eu sou noob. Tá. Primeira já é difícil pra mim. Como que eu passo isso mesmo? Como que eu vou passar isso? Pera. Eu quero ver. Ah, não. Não pode, né? Nessa fase é difícil, né? Pra quem não pode passar em câmera normal. É difícil. E se eu passar só olhando pra cima? Ah, mas eu bato a cabeça de qualquer jeito. Por quê? Porque a minha cabeça é grande, né? Pera. Ai, meu Deus. Eu vou chorar. Tô muito ruim. Calma. Eu vou tentar passar a primeira de novo. Se eu não conseguir... Eu tento ainda. Porque, assim... Sou brasileira, né? Como eu já falei. Porque eu sou top. Ah, não. Pera. Eu não posso... Olha, eu tenho mais oito minutos. Oito minutos é muito. E eu não passo nem da primeira fase. Que é a coisada. Mas é a vida. Ai. Olha. Como eu já falei. A gente é brasileira. A gente não existe. E é isso. E é isso. Tô achando que eu sou gringa. Pera. Susta. Eu achei que eu tinha coisado. Coisado é top. Tá. Olha. Passar a primeira eu já passei, né? Só não... Passei. Pera. Olha. Passei a primeira. Calma. Vamos passar com calma, né? Paciência. Sem pressa. E é isso. Que menina fofa. Gostei. Pera. Agora vamos aqui. E aqui. Porque, assim... Nossa. Falam que não ia passar com pressa. E aqui. Ter freche. Eu vou morrer. Eu tô vendo a minha morte. Calma. Ai. Por que eu tenho dois desse? Ah, fi. Tem mais de dois, na verdade. Eita. Ai. Eu quase passei da segunda fase. É um milagre eu passar da segunda fase. Calma aí. Tão rindo de mim. Que legal. Pera. Mas eu também sou pró demais, né? Pera. Eu não passo a primeira mais. Vamos tentar. Porque nós é pró. Oh, será que não? Nós consegue. E é isso. Sendo onde eu tô. Calma. Olha que azul bonito. Vamos observar o azul. Agora amarelo. Maravilhoso. Como que eu fiz isso? O que é isso? Parece que tá com escudo. Que é um milagre eu não morrer daquele jeito lá. Calma. Que agora eu desce a fazer. Eu não caio nem morro. Ai, eu morro. Pera. Ai. Não, se eu morrer aqui. Eu vou chorar tanto. Que eu vou chorar. Pera. Não sei nem o que fazer eu tô. Cadê o final, gente? Não tem final, não. Eu vou chorar. Calma. Ai. 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 Ai de novo. E, ok. Vamos lá. Como eu falei, eu ia passar sem pressa. Ativaram. Eu tô com pressa agora. Calma. Ó. Tamo conseguindo. Que é um milagre. Por quê? Porque eu sou tão pró. Que é isso? Ah, eu achei que era a última fase. Eu vou chorar. Tem fim esse negócio, não? Pra mim, eu já passei tudo. Onde que eu morri? Por que que eu morri? Que absurdo. Pera. Pera. Ok. Eu quero ver um negócio. Ai. Beleza. Olha, pelo menos eu cheguei em uma fase que eu nem sei qual é. Tipo, se é a primeira, segunda ou terceira. Não sei. Sei que tem fases infinitas aqui. Descobrimos que as fases não acabam na Corridor of Hell. Tchururu. Oh, meu Deus. É, as mortes também não acabam. É triste. Mas é a vida. Calma. Nem jogo Corridor of Hell. Nem Tower of Hell. Nem o Parkour. Nem nada. Assim. Ah, meu Deus. Calma. Eu tô tentando aqui. Por quê? Porque ativaram. E eu tô com mais pressa ainda agora. Aí eu vou virar o T-Fresh. Mas eu vou morrer igual o T-Fresh. Mas o T-Fresh não vai morrer. Pera. Ok. Eu tenho a esperança de conseguir um dia. Um dia eu passo. Calma. Olha. Eu até que tô conseguindo. Eu tô acostumando a passar em câmera de primeira pessoa. Olha que top. Calma. Aí. Pera. Ó. Quase que eu morro. Aí eu choro. Eu vou morrer aqui. Quer ver? Eu não quero. Eu sabia que eu ia morrer aqui. Ok. Quase que eu coiso, 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 coisado. Sem querer. Tá. Agora eu não vou sair da câmera de primeira pessoa. Só quando for finalizar o vídeo. Porque eu sou eu. Ai. Ah, não. Eu vou chorar. Beleza. Vamos. Ai. Tá. Faltou um minuto e alguns segundos. Calma. Então vamos lá, né? Ah, nem falta tão pouco tempo igual antes. Por quê? Porque não. Sei nem quem ativou, mas eu acho que foi Star. Por quê? Porque ele é pronto. Karma. Ok. Olha. Eu... Aconteceu um milagre aqui. Eu cheguei nessa fase aqui umas três, quatro vezes por aí. Isso é um milagre. É isso. Tô me acostumando a passar em câmera de primeira pessoa. Porque eu não passava nem Tower em câmera de primeira pessoa. Imagina em corredor. E o tempo acabou. Beleza. Vamos lá. É só eu olhar pro efeito. Porque aí eu vejo onde meu pé tá. Ah, eu falei que eu ia tirar o efeito, né? Pera aí. Coisar as coisas do coisa aqui. E aí vamos tirar os efeitos. Eu não sei nem com qual eu tô. Pera aí. Desequipar. Pronto. Agora tá mais difícil. Ah, ainda tem mais um. Eu coloquei outro efeito. Pera aí. Eu coloquei outro efeito e nem percebi. Calma aí. Desequipar. Pronto. Agora eu tenho que ser pronta. Que só um milagre, né? Beleza. Vamos lá. Eita, que isso, gente? Que isso? Como que eu vou passar desse negócio? Não consigo nem normal isso aqui. Imagina em câmera de negócio. Cadê meu pé? Ah, não. Ai. Pera. Ok. Olha, eu consegui fazer um negócio que eu nunca iria conseguir. Mas eu consegui. Então eu iria conseguir. Eu não entendi o que ele falou. Calma. Eu passei do negócio negociado. Que eu acho que eu não iria conseguir também, não. Mas vamos lá. Olha, tá acontecendo... Deixa. Já ativaram? Que isso? Vocês são pró, hein? Calma. Ai. Nossa, como que eu morri? Pera. O Instagram é muito pró. Que isso? Eu tô quase... Morrendo? Que passando eu não tô não. Calma. Pera. Ai. Ok. Beleza. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa muito o like. Ativa o sininho das notificações. E comenta jogos e desafios para jogar. Esse foi o vídeo de hoje. Fui! E aí E aí E aí E aí